Mulheres que vai descer nas madrugada pela vida de vocês, a noite, a noite, a noite. 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 ichto. Nem. Sobato. É. Evangelho. de oração como mulher de Deus na terra eu elevo os meus olhos para os montes de onde nos virá o socorro o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra onde eu estou aqui com os meus joelhos dobrados pedindo papai meu Deus vai chegar mais pedido de oração terra estarei orando nas madrugadas meu Deus e quando for para o Senhor Jesus citar o nome de alguém trazendo a resposta do céu nem tudo o Senhor vai mandar profetizar trazendo a resposta do céu mas a resposta já vai chegar diante da pessoa e a pessoa vai testemunhar o milagre eita terra naia subface meu Deus quantas pessoas precisando Jesus meu Deus quantas pessoas desesperadas meu Pai meu Deus quantas pessoas meu Pai trancada num quarto meu Pai meu Deus quantas pessoas chorando meu Pai meu Deus quantas pessoas faltando pão meu Deus visita também meu Pai ali Senhor Jesus a terra lá subindo é fácil os hospitais quantas pessoas deitadas em cima de uma cama gritando de dor Senhor eita mas subindo é fácil mas o Senhor vai estar indo lá aliviando aquela dor visita as prisões meu Pai tem uma mãe chorando aí agora papai tem uma mãe chorando aí agora Senhor essa mãe está clamando Senhor essa mãe está pedindo meu Deus é meus dois filhos Senhor é você mesmo mulher eita terra 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 amiga da irmã Cristiana anabasubi andeface andeface é você mesmo o Espírito Santo me lembra aqui agora você vai abraçar os dois viu minha amada anabasubi andecantinai é subface olha Deus chegando aí também olha Deus visitando aí também a pastora Fabrício olha Deus visitando aí viu teu filho viu olha Deus fazendo o milagre acontecer aí no meio da tua família toda a seta do inimigo já foi caída por terra já foi batida por retirada anabasubi andeface anabasubi andeface olha Deus abrindo porta de prisão olha Deus visitando cadeias olha eu coloquei lá anabasubi andeface eu guardei viu eu guardei porque se estivesse fora tabiasubi andeface satanás já tinha saifado a vida mas Deus diz assim no tempo certo estou tirando e você vai abraçar novamente vai vir transformado assim diz o Senhor olha Deus abrindo porta de emprego é só para você que tem fé viu aqui não é para acreditar na missionária Maria eu não acredito nela eu não acredito aqui eu não quero que ninguém acredite em mim aqui eu quero que você acredite naquele que está orando junto comigo aqui o Espírito Santo a gente apenas chora aqui mas quem faz o milagre é Deus e eu profetizo o milagre dentro da tua casa no teu trabalho eu profetizo o milagre dentro dessa prisão você que está orando aí também aí que está angustiado meu Deus eu vim para aqui meu pai Senhor eu me arrependi do que eu fiz Senhor meu Deus eu vim para eu veni com a história você que tem aí com a história eu conforme a história com a história lá eu vei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto